e tá pesado mano top aí rapaziada você tá doido mentira mentira mano mas tava vindo soltou bem porque tava vindo tranquilo aí rapaziada primeiro arremesso do nome e nem fez a intro do vídeo tá Fala aí rapaziada ele te pesca na área fazer de ó vamos começar o diazão assim tá no fim do dia mas para a gente tá começando ó primeiro arremessozão vamos iniciar uma noturna hoje parece que soltou Zé Adriano não brinca não que tá com peso não sei se tá vindo algo parou de brigar mas de qualquer forma vamos iniciar pescaria aí já começamos aqui com a envergada boa foi para loca aqui na hora da gente passar aqui o caniço de mão aqui mas já vamos começar a presepada enquanto tá de dia ainda hoje vamos estamos iniciando uma noturna e vamos tentar pegar um brutão para gente fazer aquela moquequinha mais tarde aí hoje tá eu mano Zé drogueta mostra Zé drogueta aí rapaziada nem de boné eu tô nem tão preparado e vamos que vamos atrás de brutão rapaziada ele monta o forró tá chegando por aí tá vindo ainda e simbora hein hoje a gente tá dentro do vídeo já que o peixe na no anzol já você tá daí ó tá aí mulher a preocupação ela tinha fugido não fugiu nada eu tô chutando que é um sarguinha hein mano eu acho que é nego eu acho que é uma cirioba é uma cirioba mesmo cirioba mesmo bonita mano olha lá tá ela aí ó você tá todo aí rapaziada saiu já aí o frito aqui já é o início é já é o início para moqueque hein rapaziada aí ó dá aí aqui para mais aí ó e já temos uma pecinha para mim vai fazer ali menino e minhoquinha minhoquinha de casulo fresquinha aqui é de casulo vambora anzolzinho 12 da chumbada oficial que a pouco mostrou anzolzinho para vocês ali pegou no canivete e simbora e aí rapaziada ó minhoquinha a droguinha também já vai fazer uma escada ali ó ó tem um buraquinho aqui ó palitinho de espeto rapaz você quer um espeto 20 reais um espeto de carne desse tamanho aqui o xó dois palmos de espeto ó a minhoquinha caprichada é uma pancada vivinha fresquinha tá na mão minhoquinha ó ó o modo de defesa dela é isso aqui ó ela é alto se quebra os pedaços aí a gente aproveita joga fora não e a drogueta já vai dar aquele arremesso aquela pancada e pega aqui é um pedacinho vamos colocar nenhum e filete a pancada aqui ó arremessozinho simples aí no canal show e ele já perdeu uma jogada já tá com medo de perder o outro é vamos pegar no outro espetinho que a gente não colocou minhoca ainda vamos espetar no final a hora que a gente conecta as duas no escador e sobrou um restinho aqui ó eu vou deixar esse restinho é perfeito e aqui eu tô usando ela acho que o da chumbada oficial extra fino melhor esticador o elástico que eu mais gosto para competição esse daqui rapaziada para esse tipo de isca aqui fica meio difícil de usar porque é um é uma isso é uma isca mais dura essa daqui então ela fica estourando toda hora entendeu aí você tem que passar bem fraquinho o elástico para não estourar ó mas fica perfeito você nem ver o elástico fora esse esse transparente aqui ó extra fino eu gosto de usar o vermelho também que é da mesma cor da minha ó a escada que topa ó o sol sempre para fora tá lá rapaziada pesca de praia é anzol para fora ponta do anzol certo eu esqueci o avental ó posicionei o chumbo vou dar um arremessozinho diagonal ali ó um joguei muito para a direita era um pouquinho mais para para a esquerda mas tá bom vou deixar quietinho aqui aqui ó e o bom que não tá limpando não tá comendo a isca rapaziada o bom é isso aí quando passa algum peixe lá é o peixe grande certo aí come aí e aí quando tem beré beré a isca já cai na água comendo então já não vale a pena vamos que vamos uma varinha de cada um só na água até agora que ela tá lá não montei ainda e simbora acompanha aí para quem acompanha o instagram o fincador modelo novo da chumbada oficial rapaziada um espetáculo de fincador cara modelo slim esse aqui é o modelo em preto ó não é aquele material emborrachado tá rapaziada a cantoneira é uma cantoneira mais fina certo mais mais fina em questão de espessura aqui lateral só que a qualidade é aquela qualidade da cantoneira mais grossa tá então a resistência é absurda ela vem mais fina para facilitar o transporte colocar na bolsa essas coisas só que a qualidade de firmeza e de segurança é da mesma lá da mesma daquelas mais larga tá é um material bem mais robusto em questão de força só que é um material mais e já bateu hein só que é um material mais leve que aqui não é borracha é o tipo de plástico bem resistente tá e é isso aí é fechado muito top tá e se bora como que vamos esse aqui é um modelo modelo um tá esse aqui eu gosto muito para competição isso aqui ó quem acompanha lá no instagram viu a última competição que eu participei isso aqui faz uma diferença absurda você chega rapidinho lá encosta aqui já bateu e a linha tá invertida lá na ponta da vara tá só baixar aqui que eu baixo aqui não vai ficar pesado e isso aqui acontece foi e vamos que vamos rapaziada bora pegar os brutinho em hoje nós temos que garantir a moqueca em pai um já tem mais um daquele ali a gente garante a moqueca de hoje em bora não ficou acompanha aí rapaziada e é rapaziada o homem fazendo aqui e mostrando a espera nova aqui da a chumbada oficial e o peixe tá batendo você tá batendo e aí papai loucou será que é outro se ó se ó pode ser um pequeno também que entrou na loco e que é peixe pequeno tem mais facilidade de entrar nem logo rapaziada ó eu vou deixar quietinho aqui com arremessi agora não tem nem cinco minutos bom bora e vamos puxar logo rapaziada pelo que eu deixei aí terminando o vídeo de divulgação do novo ficar dois ainda chumbada oficial e a vara já tava batendo de novo então creio que ficou esse daí é o modelo aí já tá até na imagem modelo um de competição é o que o super indica e o disse esse aqui é totalmente emborrachado tá só o fincador que não é alumínio né rapaziada mas as ferraduras são emborrachado e aqui é o modelo slim tá que é totalmente de plástico um plástico bem forte uma qualidade extrema tá e é o modelo slim dele aí você tem uma praticidade de uso e o para você guardar nas bolsas totalmente é diferenciado em conta o outro e a cantoneira sem sombra de dúvidas rapaziada é uma cantoneira extremamente forte é conforme o nome né slim ela foi afinada só que o material a grossura é a mesma grossura do modelo antigo tá então a bitola é bem grossa do do alumínio certo e a praticidade de você guardar é extrema simbora papai vamos ver se ficou ali né se ficou ficou é bem miúdo cara e ver a ficou nada ficou não vamos ver a bagaceira que fez mais aí ó é só resminha saísse que tava caprichado tá ruim mas tá bom vambora vamos continuar a pescaria que se Deus quiser para bater outro Brutão a gente fechar nossa não quer quem mais tarde ó tá dando água na boca e aí e agora é a vez do homem garoto não dá mole para ir para louca rapaz a vara dobrou lindamente rapaziada acabou de montar o kitzinho ó ó ó o kit dele agora ó fincador modelo slim amarelinha varinha amarela tinha que errar o quatro e vinte a droguinha vinte 4 e vinte modelo tubular modelo tubular molete Zinho Dragon 5.000 isso aí você tá da linha Zinha MX parece daí nem x qual cobitola essa é 025 eita papai que dobrada bonita Zé droguinha e peso bom será que assim tá dando as brigadas já então pode ser a ciriobra em será que eu complete para moquega ou vai e fora iníciozinho da noite rapaziada aqui é porque na na câmara já fica coloquei o efeito Zinho para ficar um pouquinho mais claro já tá tá dando tá ficando a qualidade Zinho melhor mais claro mas já tá dando aquela anoitecida já rapaziada é vai ser a a ciriobra então não sabe ele vem pesado e calmo é tinha só cortando de lado tá correndo muito de lado não tá não então é isso mesmo o nome do homem que tá representando você pode se tiver muito fechado já tá aqui eu faço tô curioso em você acha que é o que é sem olhar sem olhar até a ciriola vamos ver em ó ó já deu o rebojo aqui vamos tentar pegar ali rapaziada e aí rapaziada já estamos iniciando a limpeza dos peixinhos pode chegar na parte da noite e os peixes já tá tratadinho caprichado no gelo alguma tá ali dentro esse aqui não teve jeito cara embuchou sangrou sangrou muito uma ciobinha um areocô a gente ia soltar mas não teve jeito né rapaziada peixe morto não se solta pelo amor de Deus nem que você leve para casa junta um pouquinho mais e doi para alguém que que coma que gorde um tira gosto alguma coisa assim mas não só peixe morto não que às vezes fica morto aí vem parei fica só apodrecendo aqui na na areia é não pai será que vai dar rapaz já tô ficando com água na boca né dois é a cirioba meu parceiro esse peixe é uma delícia rapaziada um espetáculo já vamos fazendo aí eu acho que é assim que se fala a escamagem do peixe tirar as escamas já vamos preparar tirar os fatos e mais tarde a gente tem uma moquequinha rapaziada tirar os fatos como dizem terranha aí se tirar os fatos né fato do fato não é fato do peixe eu entendi entendi vamos embora lemonte porra tá chegando tá agarrado aí mas tá chegando dizer né é uma espera do da dobrada perfeita e aí rapaziada ó rapaz nós ali fazendo os preparativos para moqueca e aí ó eu envergou que a gente nem viu para chegando aqui carro a varinha ali da mochinha lá rapaz deve ter envergado que aconteceu isso agorinha e cortou quando eu puxei tava sem 11 ao falar baiacu baiacuzinho cortou mas não tava com a marca de passada de pedra e realmente aqui ó tava mochinha tava na loca firmei soltou e o peixe tá vindo pezinho bom pezinho bom top eu acho que agora pode ser um sarro de beijo tá vindo calmo só brigou um pouquinho ali agorinha se não continuar se continuar assim sem brigar eu acho que pode ser o sarro de beijo ele vem assim vem calminho só briga na beira drag aberto ó não pode deixar muito aberto porque ali é um lajeiro se você deixar muito aberto aqui nesse local o peixe vai tomar ali vai pegar a loca que você nem vê aí fica difícil você não consegue tirar o peixe da água agora chegou aqui na frente que a área que só tem areia não tem pedra eu sei porque eu mergulho aqui nessa área então você pode abrir um pouquinho mais o drag trabalhar o peixe normalmente tá então o drag tá um pouquinho mais fechado mas tá liberado quando chegar um pouco mais perto eu vou abrir mais o drag para trabalhar o peixe tá vamos lá tá anoitecendo já antes de virar entre aspas noturno que é o que a gente vem fazer já tá saindo uns peixinho bom rapaziada espero que ó eita já vou começar a trabalhar o drag mais aberto tá que já tá aqui na frente ó tá aqui na no segundo canalzinho já e aí 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 e nunca fica assim rapaziada ó com a vara apontada por peixe nunca tá sempre ó ó tô com isso de lado tá sempre fazendo de lado drag aberto com paciência não força o peixe deixa a onda te ajudar ela tá vendo ó não tem onda não tem nada não tô forçando a onda vem vindo eu posso um pouquinho Olha lá, a outra se lioba Olha lá, a onda veio Eu forço um pouquinho Parou a onda, não forço mais Só quando o peixe estiver bem cansado mesmo Olha lá, drag aberto Está formando a onda Eu já vou trabalhando para ele vir para a beira Se perder, rapaziada, é sorte de peixe Você trabalhou o peixe direitinho É sorte de peixe Essa parece maior Tem uma alga aqui Não sei o que acontece com a dor Está tirando sorte Eita, moleque Você está doido Que isso, hein, papai Que isso, hein, papai Parceia, parceia Começamos bem, rapaziada Graças a Deus Então fideliza no like aí, cara Deixa o like O like ajuda muito o vídeo, rapaziada Ajuda demais Tem galera aí que não sabe, mas ajuda muito Se você é inscrito Se não é inscrito Se inscreve Se você já é inscrito e às vezes não chega o conteúdo para vocês Não chega o vídeo Vai aí embaixo Desinscreve no canal Se inscreve de novo E ativa o sininho em todas Porque às vezes não está marcado em todas Ou já está em todas Mas não chega o vídeo para você É bug do YouTube, rapaziada Você desinscreve Inscreve de novo E ativa o sininho Que todo vídeo que eu postar Vai chegar uma notificação Ou no seu celular Ou logo quando você abrir o YouTube No computador Ou na televisão Beleza? Simbora, papai Mais uma pecinha para o Braude, hein Para a nossa moqueca Tá doido Bom que essa aqui vai até com saladinha Aí, ó Saladinha, chumbinha com azul Anzolzinho número 12 da chumbada oficial Com olhal, tá? Esse aqui não é o de... Pata De patinha Esse aqui é o de olhal E vamos que vamos, papai Iu Embora Aqui eu estou fazendo uma isca de gigante, cara Estou pegando uma minhoca bem grande Aqui que eu vou fazer uma escada caprichada Aproveitar que Berê não está comendo, tá, rapaziada? Lembrando disso A dica para vocês Se tem Berê comendo E você tem pouca isca no caso Ou até muita isca Não investe em iscar Fazer a escada muito grande Quanto mais um, por exemplo Uma isca dessa aqui Que é uma isca difícil de ter É uma isca que é Entre aspas, caro, né? Entendeu? Então é uma isca que você não pode desperdiçar muito Que se estiver batendo um peixe bom mais tarde nela Você já vai ter gastado mais cedo com os Berê Entendeu? Então aqui, por exemplo Estou caprichando aqui É como se fossem umas três escadas Entendeu? Essa minhoca que dava para três escadas Então estou colocando ela inteira Para repartir ela Mas estou fazendo uma escada caprichada Porque não tem Berê comendo Certo? Foram quatro peixes que bateu Um Berêzinho somente E três sirioba caprichada Certo? Então por isso que estou fazendo aquela caprichadinha de isca aqui Torcei para continuar assim, né rapaziada? Olha o caldinho Isso aqui que é o chame, cara E a galera não entende Isso aqui que é o chame Essa melequinha, ó Não sei se dá para vocês verem Isso aqui quando cai na água Faz que num algodão assim, ó Soltando Esse licor Vamos lavar a mão aqui Que é tipo um grudezinho É um sangue, né? Entre astos Senão fica escorregando E vamos dar aquela maciada aqui agora no arremesso Chumbinho aqua azul De 125 gramas Com haste simples Um anzol só, tá rapaziada? Local de pedra Local de lajeiro Sempre trabalhar com um anzol só Nunca trabalhe com dois anzol Que você vai passar raiva, tá? Uma dica Uma dica de Que eu já Já me estressei por causa disso aí já Tá? Perder peixe grande Vários fatores Vamos lá Dragzinho com o copo em cima Drag não, né? O copo em cima, tá? Para você ter um maior arremesso Ó, o chume está organizado certinho Vou arremessar um pouquinho diagonal Para a direita Não tão forte Porque meu dedo está molhado E o arranque é de 0,40 Aí pode ser que eu corte o meu dedo Eu estou sem a dedeira Que eu perdi a dedeira Então eu estou dando um arremessozinho mais simples Aqui também não requer uma pancada tão forte não Dragzinho Quase fechado Que ali é em cima de lajeiro E vamos que vamos Talvez esse seja o último take, tá, rapaziada? Nessa parte mais de dia Daqui a pouco já vai começar A ficar um breu A gente já vai trabalhar com a lanterna Beleza? Então acompanha aí que é sucesso Ali eu acho que está mais claro E vamos embora Se embora, papai Vamos que vamos Você está doido Ele está bom E a noturna já começou como, papai? Começou, olha lá Olha lá, já pendurado Chega aqui para mostrar Eu perdi meu chumbo Mas o peixe veio, olha O dentãozinho Pegou até por fora E dá para a gente fazer até soltura Aí já tem outra aqui, olha Não é grande Vou até apagar aqui Para ficar melhor para vocês verem aí E muito mosquito, cara Muito mosquito Vamos ver o que é aqui, hein Olha lá Olha lá Ele é maior do que isso, draginho Aí O tamanho do barbudo, cara Caraca, barbudo, mano Caramba Aí Olha o tamanho disso, rapaz Vamos colocar aqui no frincador No frincador novo aqui E está dando sorte hoje O cara está bonito O celular está tocando, Léo É Aqui, rapaz Vamos virar para cá Para pegar o cenário atrás Que se não ali fica um breu desgramado Aí Olha A lanterna Olha isso aqui Na ponta da De tela, hein, pai Hã? Vai para o frito? Com certeza Ih, já até Eu ia soltar, né Mas sangrou Vamos que vamos Olha o tanto de mosquito Ave Maria Vamos embora Vamos soltar o dentão ali Vamos aproveitar Vamos fazer a solteira dele rapidinho aqui, ó Pegou por fora até Dentãozinho pequeno Se fosse grande Com certeza Esse sangue aqui é do barbudo Ó, vamos soltar ele aqui, ó A água está bem limpinha o ar Ah, não Já está fugindo Mas vamos soltar aqui Que está limpinha Vai demorar oxigenar Porque já está uns Dois minutinhos ali fora Mas pegou por fora Vai para a vida Vamos embora Acompanhe aí, hein O Leom deve estar ligando ali Querendo vir Doidinho Rapaziada, ó Já vamos fazer Vou pegar o take daqui, ó Luzinha Deixa eu tirar a luz Para vocês verem, ó Está vendo? Já vamos colocar, ó É uma travinha Você destrava Tá? Isso aqui é para pesca noturna Lógico, né? É a luzinha Ó, e trava aqui Na parte traseira do caniço, ó Ele vai travar E vai ficar fixo Não te atrapalha a pescar, ó Você desce para ficar Na parte mais grossa E acabou Não te atrapalha Para arremesso Não atrapalha em nada, rapaziada Só ajuda, tá? E aqui é o outro Eu vou colocar na outra vara Está meio escuro já Não está com a Iluminação boa para vocês Porque a outra lanterna Não dá para colocar na cabeça, não Então aqui, ó Vamos usar o fincador Da chumbada ali, ó Para apoiar E já vamos aqui Na ponta da vara, ó A vermelhinha Ó Não sei se dá para vocês verem Direitinho Vamos colocar aqui, ó Travou Já era, meus amigos Agora é só a gente arremessar Pega essa dica Ó Chegou o homem Olha aí, rapaziada Zé Droqueta Pateu Ficou o peixinho Vou tentar pegar O máximo de iluminação Possível para vocês aí, ó Está com o pezinho, pai? Tá, pô Cuidado Está aqui já Está aí já? A água está bonita, hein, velho? Bem limpinha Lanterna Estou colocando bem forte aqui Para pegar um pixel maior Ó Sarguinho de beijo, garoto Olha lá Olha o Le Monto Forró vindo aí, ó Parece uma Hilux Vamos lá, ó Bebezinho Já faz a cirurgia, né, pai? Ó, a minha verde Olha lá Como é que murchou Todinho Deu uma pancadinha e murchou Olha o homem Vem de Hilux Olha lá Vai morar aqui, rapaziada A tesourinha, Zé Droguinha Aqui, ó Corta aí, cachorro Corta aqui Pega aí Vou pegar de cima aqui Para não cegar o homem Segura no peixe, pô Para não cegar aí Se machucar Pega de cima Cirurgia, rapaziada Aprende aí como é que faz, ó Peixe que é muito frágil Morre muito fácil Se você usar o desembuchador É isso aí, ó Você corta o mais próximo possível Do anzol Certo? Isso aí, ó Um ou dois dias No máximo O anzol dissolve Tá? Porque é de ferro Não é de aço inox E é isso aí Vamos fazer a soltura do bebezinho Vai lá Dá um beijinho, tio Carlinho Um beijinho, tio Carlinho Ah Faz a mamãe para nós Ih, beijinho, tio Carlinho Já era Já era Morreu com os lábios Foi simbora, hein, rapaziada Olha ele ali, ó Olha lá Pudesse colocar dentro da água O que eu colocaria Para vocês verem É isso aí, rapaziada Vamos que vamos A minha verde também bateu ali, ó Simbora Vamos acompanhar Vamos ver se saem uns brutinhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau